Agora o show na pressão é com ele, Super DJ Ronaldo, o fera do Youtube! É o Super DJ Ronaldo, porra! Boa noite, senhoras e senhores! Somos a Diversão da Noite! Lá vai fogo! Lá vai fogo! Lá vai fogo! Lá vai fogo de trás do carro Te leva pra jantar naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Deixa eu te dar um aviso Mas sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Eu não gostava que se achasse mal da sua vida Alguém seja tudo aquilo que você não queria dar E ela seja a melhor forma de te fazer feliz Já que eu não fui a pessoa que você sempre fez Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso, mesmo não estando perto Saber ir embora também é prova de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Tomará que ele te leve pra viajar Lá pra todo o erro onde você sonhou no meu bar Que faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante, caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Chama-lo, a B-b-b-b-G eu te dou DJ Jossué Vamos lá, super DJ Ronaldo, arrebenta papai Parei de dar uns tragos por causa de você De amigos me afastei, também de beber E agora diz que precisa de um tempo pra pensar Não vou ser seu brinquedo com sentimento, não brinca E se for na tudo, amor é mentira, não terá mais lágrimas, vem ver o mundo um dia Se uma se for, outra que eu virão, com certeza em cima de mim ela senta De mim ela senta, de mim ela senta, de mim ela senta De mim ela senta, de mim ela senta, de mim ela senta Amor é mentira, amor é mentira, amor é mentira Não terá mais lágrimas, vem ver o mundo um dia Se uma se for, outra que eu virão, com certeza em cima de mim ela senta Se uma se foi, outra que eu virão Com certeza em cima de mim ela senta Pare de dar uns tragos por causa de você De amigos me afastei e também de beber E agora diz que precisa de tempo pra pensar Você se é brinquedo com sentimento não brinca Que se for na tudo, amor é mentira Não terá mais lágrimas nem que o mundo gira Se uma se foi, outra que eu virão Com certeza em cima de mim ela senta De mim ela senta, de mim ela senta, de mim ela senta De mim ela senta, de mim ela senta, de mim ela senta Amor é mentira, amor é mentira, amor é mentira Não terá mais lágrimas nem que o mundo gira Se uma se foi, outra que eu virão Com certeza em cima de mim ela senta Se uma se foi, outra que eu virão Com certeza em cima de mim ela senta Decide de uma vez com quem vai ficar Pois amores se vão, tome a decisão Lembra dos beijos, dos nossos momentos Eu vou te convencer Ah se vou, larga dela Quem te trai é ela Nunca te valorizou Ela nunca te amou E você com essa dúvida Me deixa maluca Assim eu vou pirar Haja paciência pra ter que te amar Eu não tenho tempo pra te esperar Então se decide logo com quem vai ficar Pelo amor de Deus me fale Pelo amor de Deus me fale Tua bola do meu amor Tu tá aí, posturado De radinho na cintura Moreninho, tatuado Sem camisa, de vermelho E aí, mostrou pra arrastar pro teu barrago Soca, 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 soca Com pressão, soca, 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 soca Com pressão, soca, 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 soca Com pressão Eu cheguei pra fazer, sempre lá, pra entender Hoje eu vou pra gozar de cada rapa E aí, mostrou pra arrastar pro teu barrago Soca, 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 soca Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Xoka, 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 Xoka Com o som, Xoka, 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 Xoka Nas mixagens Super DJ Ronaldo É, é o Super DJ Ronaldo Música 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 Que cocô na mão, caradinha de canto e posturador Joga na minha cara o pacotão, esfregar e esfregar pro chafão Que cocô na mão, caradinha de canto e posturador Joga na minha cara o pacotão, esfregar e esfregar pro chafão Ela quer seitar em cima de mim, eu deixo vai vai rebalar Tô talento, fica leto, tô vendo, parece que tá Tá jogando numa reto, vai vai fumaça boa, se elas querem eu tô querendo Que cocô na mão, caradinha de canto e posturador Joga na minha cara o pacotão, esfregar e esfregar pro chafão Que cocô na mão, caradinha de canto e posturador Joga na minha cara o pacotão, esfregar e esfregar pro chafão Tipo de papão na mão, paradinho de plantinho posturadão Joga na na, sai o papadão, esfrega, esfrega pro chefão Seguência de passadão, sequência de passadão, sequência de passadão, sequência de... If I told you once, I told you twice You can see it in my eyes, I'm all cried out, with nothing to say You're everything I'm born to be, if you could only see Your heart belongs to me, I love you so much, I'm dirty for your touch Come and set me free, wherever yours I'll be Baby, would you come and set us anyway? Last night, I couldn't even get an answer You said you couldn't get an answer, baby I'm cold, but my father let me die But that should never stop you I'm sitting here, with this blank expression I can reach my baby, here I feel I wanna grow up like a child Charlie, so bad, JJ, hold on, girl I love you, oh, I need you, oh, L.E.I. Love you, oh, I do See you, no matter what I do All I think about is you Even when I'm in my mood Oh, you know I'm crazy for you No matter what I do All I think about is you Even when you're in my mood Oh, you know I'm crazy for you I met a chick and she just put right up in front of me She got the hearts from me, the finest thing I would say Oh, no, no, she got a man in the sand of When that's so clear, cause I'm within the queue and just let's play my position She's like a shortstop, pick her thing by me and let me know time I got a nigga, cause what am I? I got a nigga, cause what am I? I got a shortstop, cause I I never want to break up that whole thing But this is my baby through I just gave you a little So tell me, ma, what's it gonna be? She said You don't know what you mean to me No matter what I do All I think about is you Even when I'm in my mood Oh, you know I'm crazy for you No matter what I do All I think about is you Even when I'm in my mood You know I'm crazy for you Super DJ Ronaldo Aqui é Super DJ Ronaldo Do por porra No matter what I do Um pouco distante Que me satisfeis Na, na, na Siga o Hollywood 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 Junior Santorini Contra a vida por cima do xerega Minho, minho, toma, toma Contra a vida por cima do xerega Minho, minho, toma, toma Contra a vida por cima do xerega É nóis, ô palhaço Minho, minho, toma, toma Contra a vida por cima do xerega Minho, minho, toma, toma Contra a vida por cima do xerega Isso vai ser chocante Tá achando que eu tô liso? Acredita pouco Tá achando que eu tô liso? Acredita pouco Primeiro eu gasto comigo Depois eu pago os outros Primeiro eu gasto comigo Depois eu pago os outros Tá apostando ou tentando Gastando na balada Postando, postentando Gastando na balada Mas me paga que é bom Nada mais me paga que é bom Meu celular tá tocando Quem é que tá ligando Meu celular tá tocando Poxi, quem é que tá ligando É os contatinho da putária me chamando É os contatinho da putária me chamando É os contatinho da putária me chamando Toca o cara me chamando Erra os contatinhos, toca o cara me chamando Você quer ficar comigo? Só não vai se arrepender Quer ficar comigo? Só não vai se arrepender Não assumo nem meus erros, quem diria assumir você? Não assumo nem meus erros, quem diria assumir você? Você só se arrepender Nas mixagens, Super DJ Ronaldo É o Super DJ Ronaldo Vou te fazer uma proposta, uma proposta diferente Porque eu sei que tu mulher, gosta de presente Porque eu sei que tu mulher, gosta de presente Calor de 40 graus, carnaval pegando fogo Dois reais do Pix, um presente misterioso Dois reais do Pix, um presente misterioso Dois reais do Pix, um presente misterioso Escolhe o presente e vamos fazer gostoso Escolhe o presente e vamos fazer gostoso Senta gostosinho, no pique da Rede Globo Senta gostosinho, no pique da Rede Globo Desta-feira é TBT, vale a pena ter de novo Desta-feira é TBT, vale a pena ter de novo Mas isso é o Davi Produções, caralho, solta, blá, blá, blá Super B.C. Ronaldo, o Moral de Macapá DJ Josué Era só o que eu queria pra hoje, melhor forma pra poeta Baseadinho, baseadinho, baseadinho Você tinha formação e sexo Baseadinho, baseadinho Você tinha formação e sexo Baseadinho, baseadinho Baseadinho, baseadinho Você tinha formação e sexo 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 Fico aqui imaginando tudo que a gente pode fazer Tuzentando e rebolando, mas tem uma noite de prazer A gente mora pertinho até o mesmo DDD Então vem pra canovinha que naturalmente vai acontecer Na mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma Poc e Poc Na mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma Poc e Poc Tu vai tomar, sem parar Tu vai tomar, sem parar Bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma Poc e Poc Na mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma Poc e Poc Fico lutando contra essa vontade de ligar Dividei seu número, mas tive que apagar DJ Sebastian Produção Eu perdi, te amo e desisti de te enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Quem é louco entre nós? Quem é louco entre nós? Quem é louco entre nós? Só porque eu sou menor Eu não entro no carícia Mano lá no lixinho faça porque é uma delícia Mas pra entrar na treta Novinha tá preparada São vinte e quatro horas eu te deixo forte Poc e Poc e Poc Entre quatro paredes vocês vão enlouquecer É só abrir as pernas perto de solidez Você não resiste, minha nota Engenha a tentação E pra fechar a noite eu vou te cá Começamos aqui Não é melhor, não é pior Só uns apenas diferentes Com bonde do lixinho Os menor são chapaguetes Não é melhor, não é pior Só uns apenas diferentes Com bonde tá puros Os menor começam aqui Tô dia a dia plantado na boca Essa novinha passa e sempre me pode Ela comenta Entre as amigas que é gostando Que ela já torna Eu muito calmo e postulado Arraso com a base Geme no fio, custou numa reta Ela quer sentar Quer tomar Essa bandida tá querendo Quer jogar gostoso por menor do movimento Ela quer sentar Quer tomar Essa bandida tá querendo Quer jogar gostoso por menor do movimento Minha mina tá perrecando Tá tirando a minha paz Preciso desestressar Não tô aguentando mais Eu já tô cansado disso e vou mudar essa situação Hoje eu quero que se foda Vou me jogar pro bailando Eu vou pro Rock Eu volto brega O que, o que? Atrás de xareca Eu vou pro Hack Eu volto brega O que, o que? Atrás de xareca Eu volto Rock Eu volto brega O que, o que? Atrás de xareca Deixa o baile deixar o baile deixar o baileissen para shallotar Ela é só a pe modalidade Ayber Tô no gingado E no caqueado Eu tô no gingado E no caqueado Papai Pogo Júlio Santorini Papai Pogo 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 EJ Sebastião Produções E se der mole eu prancho Tô me jogando avanço Fiquei passista e eu malandro Intimista ela rebola e eu vou pra tu Carô! E se pique até o sonho Sem diminuir só parei pra bolar Plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar E se pique até o sonho Sem diminuir só parei pra bolar Plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Youtube.com.br Super DJ Ronaldo